Saudações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist denominada referências científicas. Esta playlist está associada ao canal intitulado Professor Damião Almeida, canal este sediado e hospedado na plataforma do YouTube. Muito bem, nesta sessão em particular estaremos apresentando a página de conteúdo científico intitulada Aldo Mendonça. Esta página está disponibilizada na Rede Mundial de Computadores mais especificamente na plataforma do YouTube e esta página de conteúdo, de exibição de conteúdos científicos é de responsabilidade e de autoria do eminente cientista, pesquisador e sobretudo professor do Departamento de Física do Instituto Federal do Pará, Campus de Belém, professor Aldo Mendonça do Nascimento Júnior. Professor doutor Aldo Mendonça do Nascimento Júnior, desenvolve atividades de pesquisa, de ensino, de extensão, também com experiência em funções administrativas neste mesmo Instituto Federal, de modo que o professor Aldo Mendonça supervisiona trabalhos de iniciação científica, trabalhos de conclusão de curso, entre outras atividades de pesquisa, orientando estudantes deste Instituto e mantendo cooperações científicas com outras instituições no Brasil e fora do Brasil. Muito bem, então este canal se propõe a ministrar aulas de Física, de Matemática, de Estatística e de Associação com outras áreas do Saber Humano e do Saber Científico, áreas associadas, de Engenharia associadas à Física e as aulas aqui exibidas são úteis, são direcionadas para o público de ensino médio, para o ensino médio técnico, bem como para o ensino superior, ensino também de pós-graduação, tanto o lato senso quanto o estricto senso. Então aqui nós temos o professor Aldo Mendonça ministrando cursos, minicursos, estudos, proferindo palestras e tratando de diversos temas sobre Física, sobre Matemática, sobre Estatísticas e Assuntos Associados, resolvendo, solucionando lista de problemas, apresentando problemas, propondo problemas e apresentando suas respectivas soluções. aqui sobre eletromagnetismo clássico, sobre termodinâmica, entre outros temas de Física fundamental, de Física básica e de Física avançada. Muito bem, aqui está o canal sediado na plataforma do YouTube de autoria e de responsabilidade do eminente cientista e professor Aldo Mendonça do Nascimento Júnior. Muito bem, então, cumprimentamos o ilustre professor e destacamos que o professor desenvolve atividades de pesquisa sobre vários temas avançados que estão na fronteira do conhecimento, em particular, publicando artigos científicos em revistas indexadas nacionais e internacionais sobre a mecânica quântica associada aos materiais magnéticos, sobre o campo magnético, o magnetismo dos materiais, os diversos tipos de materiais magnéticos e temas intimamente associados e relacionados ao magnetismo, tanto sob regime clássico quanto sob regime quântico. Muito bem, então, agradecemos a atenção de todos vós. Em breve estaremos apresentando no nosso canal, intitulado Professor Damião Meira, mais especificamente na playlist Referências Científicas, estaremos exibindo outros importantes e relevantes conteúdos científicos sobre as mais diversas áreas do saber humano e do saber científico, conteúdos esses apresentados sob os mais diversos formatos. Muito bem, agradecemos a atenção de todos vós.